Roupas tecnológicas que não desbotam É na Insider Store Utilize o cupom clássico e tenha aquele desconto Top, o link está aqui na descrição Só que agora mudou um pouco Então a Mansão Monomb é uma das poucas que está sobrevivendo E vai sobreviver Porque eu quero, é uma parada que eu não estou pelo dinheiro Não estou pelo hype, eu estou pelo amor Estou pela parada que eu gosto Eu vi o Elon Musk falando que Três vezes ele soltou o foguete E na quarta ele deu certo Parece que na última vez que deu certo Se ele não desse, ele ia falir Era a última tentativa Eu estava vendo ontem, ele é uma das pessoas que me inspiram Ele falou que Ele tinha 100 milhões de dólares E ele falou que ele tinha duas empresas A Tesla e a X-Space E ele falou É a mesma coisa de ter dois filhos Quem eu deixo de botar para comer E aí ele deu 50 milhões em uma e 50 em outra Ele teve a chance de falir as duas E ele acreditou nas duas Então seria uma referência para mim E o pessoal está metendo o pau nele por causa do Twitter Que ele comprou o Twitter Se eu tivesse dinheiro eu comprei o Twitter e fazia do meu gosto Ponto, acabou E você está vendo, cara Demissão em tudo quanto é lado Demissão no Facebook Parece que a meta ou meta está demitindo de novo Acredito que vai mudar muita coisa no YouTube A galera está consumindo conteúdo muito E inteligência artificial Acaba precisando de menos gente E na realidade a galera Dá para aguardar isso aqui Dá para aguardar E acredito muito que a galera Está trocando de conteúdo De plataforma De tudo muito rápido Essa onda TikTok Está tendo muita experiência É, o consumo de conteúdo está ficando muito rápido Então hoje a galera está casada Amanhã está solteira Depois está com o filho Depois está com o carro Troca o carro, vende o carro Tudo isso é reflexo do social curto Pós pandemia aí Exatamente Outro dia aí Perguntaram para a Fabi Você está namorando? Ela falou É A Fabi, cara A Fabi Pois é Ele vai ouvir isso daí Eu não senti tanta firmeza Quando ela falou Está namorando mesmo, né? É Mas é assim Mas não tem nenhuma rede social nova Depois do TikTok Alguma forte assim A Kawai veio, tentou É, não sei se Teve uma que o Monark tentou postar também A Rumble está rolando Mas aqui não é forte Talvez lá fora seja mais forte É, eu acho que Momentaneamente O YouTube, o Instagram e o Face Porque a gente nunca sabe das regras, né? A gente estava conversando aqui Antes você chegou a fazer quanto no seu canal? 100 milhões de acessos Num mês Num mês E hoje a gente está fazendo Isso dava quanto? 100 mil dólares 100 mil dólares num mês Hoje já está dando quanto? 3 mil dólares Mil dólares Não paga ninguém É muita diferença Por isso que eu tive que me adequar Ou eu ia falir, pô Exato Ia fechar as portas e ou Esse é o problema de se depender da plataforma, né? Depender da plataforma Tem que arranjar outras formas mesmo de monetizar E acredito que vai vir É porque O que ficou fácil hoje? Então hoje o cara pega um celular Da onde tiver AJ, sei lá, das quantas É Faz alguma coisa viral E ficou famoso no TikTok, pô Exato Então acabou aquela parada Eu fiquei 3 anos ali da minha vida Para ter 100 mil no YouTube, pô É, e para investir Eu postava, 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 postava e 10 mil acessos, 15, 5 Hoje a galera tem a possibilidade de mudar de vida com um vídeo Cada vez, como é que você vai acompanhar um moleque que não tem nada a perder? É Então o cara pega um Samsung, grava lá Você viu os meninos que viralizou, 3 menores de idade Um foi da Mansa Maromba, que pegou um carro Pô, esse vídeo viralizou aí Não dá para apotar ela, né? Dá, dá, dá sim O que que é? Faz para ele procurar, o que que é? Põe aí, MC Fejuca Carro Marginal Como que está o nome? Fejuca era um menino que a gente, a Mansão, divulgou Só mandar para cá, dá para colocar aqui também Pô, os moleques pegaram Marginal num carro, velho Moleque de 12 anos Como é que você dá a comprar esse conteúdo? É E muita gente, mano, melhor que o Netflix Galera aprovando a loucura Ah não, mas acho que a gente nem pode mostrar, né? Como é o menor de idade dirigindo É, eu acho que Ah, o YouTube pode encher o saco Mas o pessoal procura aí, como procura? Como que está o vídeo? Ah, no Instagram é do Menor Pecinha Menor Pecinha, uma menina, ó Os moleques estavam voando, mano E saíram na Marginal de dia Os moleques com 10 anos empinando moto Porra, os moleques estão repercutindo O Zóio, né, cara, fazer uns... Então, o Zóio foi na mansão Porque eu vendi meu carro para ele, né? Um Camaro Ah, ele veio com um Camaro azul Verde, era meu Era seu? É, esse carro ficou um ano apreendido Por quê? Ele foi transferir o carro E me parece que O carro não tinha estepe Tá E a galera do estado dele exigiu estepe Mas porra, carro importado não tem estepe E aí, ele foi no Ablitz Foi apreendido Porque o documento não estava renovado Repercussão do caramba Eu não tenho tempo Ele não tem tempo Ficou um ano nisso, cara E retirou agora aí Porque ele foi lá em casa Eu conversei com ele Ele está muito chateado com o YouTube É, então Porque o YouTube Ele pegava um milhão de visu por vídeo, né? Hoje Strike um em cima do outro Então Tá vendo, Lênia? Isso que eu falo, cara Hoje está bom Amanhã pode não estar É verdade E aí o Paquito ri da gente Isa ri da gente E deixa a gente aqui no... No vácuo No vácuo Na realidade Eu acredito e faço isso Quando a gente tem que investir Quando a vaca está gordo Não adianta querer Pegar o prejuízo Agora eu vou investir Agora eu vou trabalhar Agora eu vou fazer Agora eu vou estudar Agora eu vou mandar currículo Quando está passando fome, porra É Você tem que investir quando está bem Pô, eu tenho um emprego Eu quero mais Eu vou estudar mais Eu vou treinar mais Eu vou me dedicar mais Eu vou me zoar menos Para quando vier uma... É a cigarra lá com... Com a formiga Isso é real Isso acontece